Hoje a gente vai ver um pouquinho do significado da mãe, né? Quando aparecem as nossas mães nos sonhos e vamos ver algumas variedades, algumas possibilidades desses sonhos com as mães. Então, acho que a primeira coisa de a gente poder ver, assim, sobre a questão dos sonhos com as mães, né? É que a mãe, ela é uma vivência muito importante, muito impactante para todos os seres humanos, né? Então, eu acho que o ponto de partida para a gente poder ver a mãe, né? É fazer o entendimento de que a mãe, num determinado nível, ela é um arquétipo, né? Que é o arquétipo que a gente chama da grande mãe. Então, eu trouxe aqui essa figura, né? Do Ouroboros, que é essa cobra que morde o próprio rabo, né? E ela tem, essa figura, ela é uma figura arquetípica e ela tem um significado, né? De que dentro, quando essa cobra faz o próprio círculo, esse dragão faz o próprio círculo e morde o próprio rabo, né? Dentro dessa esfera, né? Dentro dessa esfera, né? Existem todos os arquétipos possíveis, mas dentro dessa esfera, que é o Ouroboros, né? Eles são arquétipos que ainda não se manifestaram. Então, quando a gente é recém-nascido, né? É quando a gente vem para o mundo com todas essas possibilidades de manifestação desses arquétipos. Só que eles ainda estão num nível como potenciais. A gente não viveu nenhum deles ainda, né? Então, e daí o Ouroboros significa isso. E quando a gente vem para o mundo, o primeiro arquétipo que é acionado, né? A primeira vivência que a gente tem é a vivência da grande mãe. Então, por isso que é tão significativo para todos os seres humanos, né? Nós todos nascemos de uma mulher, né? E depois construímos uma história com essa mulher, né? Algumas histórias de muito acolhimento, outras de rejeição, mas todos nós tivemos uma mulher como início, como partida. Todos nós tivemos dentro de uma mulher em algum momento, né? E esse momento inicial da nossa existência. Então, o arquétipo da grande mãe, ele é anterior a essa mulher, né? Essa vivência que a gente resgata, que é a primeira vivência arquetípica que a gente tem logo após o nascer, né? De ser acolhido dentro desse mundo da grande mãe, ele também tem um referente que é um referente anterior ao nosso próprio nascimento, que é o referente da Terra, do planeta Terra como uma grande mãe, né? Então, nós todos vivemos nesse planeta, né? E somos esse planeta que ele recebe cada semente, né? E aceita cada semente sem estar avaliando de que é a semente, se vale a pena plantar ou não, se vale a pena colher ou não. Então, a Terra como grande mãe, ela faz brotar todas as sementes, né? Então, no nível arquetípico, a mãe é essa Terra que acolhe tudo, né? Acolhe todas as energias, todas as possibilidades, sem questionar. Então, ela também, a grande mãe, ela é o lugar para onde a gente retorna, a gente, quando a gente falece, a gente retorna para esse grande ventre, né? Então, aqui a gente está vendo que a mãe, ela tem uma conotação em nível de arquétipo que é muito potente, né? Então, ele é um ponto de partida muito forte, porque a nossa primeira vivência fora do útero é em relação à mãe, né? A maternagem, a ser acolhido por essa mulher, né? E também, em nível de vivência intrauterina e vivência como humanidade, nós somos acolhidos por esse planeta, por essa grande mãe que é a Terra. E a gente vai chamar de Gaia, né? Então, cada um de nós pertence, né? É filho desse planeta que tem esse nome feminino, né? Terra, Gaia, que é esse lugar, essa terra que nos acolhe e que permite todas as sementes brotarem, né? Sem questionar, sem avaliar, simplesmente acolhe. Então, daí, né? Daí a gente chega a esse planeta por meio de uma mulher, que é a nossa mãe. Então, essa mulher, né? Ela recebe essa energia arquetípica. E quando a gente nasce, é todo o ambiente, ele vai falar de uma maternagem, né? Então, não é a nossa mãe que significa esse acolhimento e essa grande mãe, esse arquétipo. Mas, na casa onde existe um bebezinho, todas as pessoas que estão envolvidas com os cuidados desse bebezinho, elas estão sob o efeito da grande mãe. Mesmo os homens, né? Quando eles acolhem o bebê na casa, o pai, os tios, os avós, né? Eles estão sob a influência desse arquétipo, né? Que é o arquétipo que acolhe a vida, que permite que a vida cresça. Bom, mas o que de fato acontece é que a mãe, né? A mãe específica, a nossa mãe biológica, ela é profundamente significativa pra cada um de nós, né? Porque ela vai ser a pessoa pela qual... Ela é o portal ao qual a gente chega a essa vida, né? E a pessoa de que, alguma forma, ela nos permite a vida. Então, uma das coisas que eu acho que é muito impactante na vivência da nossa mãe, né? De termos uma mãe, é que ela recebe essa energia. Toda mãe tem a energia da grande mãe. Mas o que a gente precisa entender é que, apesar de ter a energia da grande mãe, ela não é a grande mãe, ela não é a grande mãe. Então, ela vai... Ela é um corpo humano, né? Que vai ter as suas... As suas contradições, as suas dificuldades. Ela também é uma filha. Ela é uma mulher dentro de uma cultura patriarcal, né? Então, todas essas coisas que ultrapassam a grande mãe, né? E que vão falar de uma relação entre uma criança e uma mulher, né? Que pode ser um menino ou uma menina. Ela tem uma dimensão que é humana. Só que, muitas vezes, o que a gente espera da mãe, né? Ou, às vezes, o que a própria mãe espera dela mesmo, né? Ou o que a mãe espera dos filhos, ou o que os filhos esperam da mãe, é que essa relação, ela aconteça num nível arquetípico. Ou seja, que essa mãe e esses filhos estejam numa dimensão que eles não podem se comportar, né? Porque a mulher, ela recebe uma energia arquetípica da grande mãe, mas ela é um ser humano, cheio das suas dificuldades, com a sua história pessoal, né? Então, ela tá cheia de emoções, então, ela não pode abarcar tudo o que uma deusa abarcaria, né? Porque ela tá numa dimensão humana. Então, talvez as nossas relações com as nossas mães fiquem muito contaminadas com a frustração, né? Com a frustração de que a mãe não corresponde a nossas expectativas, que a mãe morre, né? Que a mãe nos abandona, não nos escuta. Então, muitas vezes, né? A gente encontra, justamente, bate de frente a uma frustração de toda a idealização que a gente faz desse papel, né? Da mãe, da nossa mãe, mas também as mulheres, muitas vezes, se frustram com elas mesmas em relação ao que é ser mãe, ou, às vezes, a não, optar por não ser mãe, né? Então, essa figura que tem uma religação com esse arquétipo que é tão primário, tão potente, ela acaba tendo um grau de idealização na nossa cultura, e eu creio que em todas as culturas, né? Talvez mais ou menos em cada cultura, mas por ser tão significativo, né? E ter papéis sociais tão definidos para a maternidade, então, às vezes, a falta de correspondência com a idealização provoca muitas frustrações em relação à própria maternidade, né? Então, essa mãe idealizada, que muitas vezes é uma super heroína, né? Ela dá conta de tudo, ela faz tudo, ela é perfeita, e isso é só uma imagem de que não pode, não tem uma correspondência com a realidade. Então, o que a gente pode esperar de uma mulher, né? Uma mãe, todos nós gostaríamos que fosse assim, às vezes não é, né? Mas que a mãe possa ser uma mãe boa, né? Então, é super importante a gente perceber que uma mãe boa é uma mãe que acolhe o filho dentro das suas dificuldades, que procura acompanhá-lo amorosamente, empaticamente, respeitosamente, né? Dando o seu calor e sua amorosidade. E, principalmente, essa mãe, ela é boa quando ela protege, né? Até aí a criança ter os seus sete, oito anos, é super importante essa proteção da mãe, né? Que ela esteja presente, que ela proteja, que ela assuma estar junto com essa criança. Mas, o que acontece, como a figura da mãe, tem algumas mulheres que se identificam muito com essa figura da mãe, né? É acabar sendo uma mãe boa demais, ou seja, até aí a gente sai da proteção pra ir pra super proteção. Então, é aquela mãe que acaba fazendo coisas pelos filhos que não deveria fazer, né? Porque a mensagem que a gente dá pro filho, quando a gente super protege ele, é uma mensagem de incapacidade, né? Então, muitas mães acabam aí entrando numa coisa de super proteger e acabam criando um laço com o filho ou com a filha de dependência, né? Porque, às vezes, o filho ou a filha não conseguem ir pro mundo, não conseguem se desafiar no mundo, porque tá essa mãe sufocantemente tomando conta de tudo, né? E, às vezes, o que acontece é que também a mãe começa a ficar dependendo dessa relação, né? E vai se criando uma relação de dependência mútua e que é muito difícil quebrar. Então, aí a gente vai entrando nas dificuldades desse papel de mãe, né? Porque, muitas vezes, existe uma dificuldade realmente de perceber que os filhos cresceram, né? E que, bom, daí eles não pertencem à mãe, né? Acho que é tão forte essa coisa de gerar uma vida que, às vezes, algumas mulheres ficam muito fixadas, né? De que aquela pessoa tem que ser do jeito que ela imaginou e deve permanecer ligada a ela durante toda a sua existência. Então, quando o filho cai nessa arapuca, né? Ele vai entrar, né? Dentro de um perfil psicológico que a gente chama o Pura Eternos, né? Aqui a gente tem uma figura do Ícaro porque o Pura geralmente é uma pessoa que se arrisca, né? Ele entra numa fantasia de autoafirmação, né? Então, a gente vai ver o Pura Eternos é aquela pessoa que é eternamente adolescente, né? Então, vai ter condutas de risco, vai ter uma coisa de ter muita dificuldade de entrar em relação madura com outras pessoas, especialmente nas relações amorosas, né? E é como se essa pessoa não consegue nunca romper, né? com o universo da mãe. Então, a mãe fica tão idealizada que a pessoa não consegue nunca entrar numa esfera de outras relações ou assumir pra si a sua vida, né? Sempre tá ligada à figura materna. Às vezes, já em idade, já velhinhos, ainda são adolescentes, né? E, no contraponto disso, porque se diz que tem a sombra de todo Pura, né? Tem um Sênix. O Sênix é aquela pessoa que pode ser, às vezes, criança, a criança já é um Sênix, né? Ou é rabugenta, tá sempre achando tudo ruim, pessimista, né? Então, é como essa dupla, né? O Pura e o Sênix, o Sênix ficam lutando internamente dentro daquela pessoa que não consegue se liberar dessas relações parentais primárias, né? E, especialmente, a relação com a mãe. Então, a gente vai ter, assim, hoje em dia, a gente pode dizer que a gente tem uma sociedade muito, muito Pura, né? Uma quantidade imensa de Pura na nossa cultura, mas que daí tem essa visão pessimista também, né? Cai, às vezes, né? Ou faz coisas fantásticas e inconsequentes, né? Ou vai cair numa depressão, numa coisa de pessimismo, de uma coisa de se fechar, né? E vai ficar alternando entre essas duas coisas. Então, todos nós, né? Temos um lado Pura e um lado Sênix, né? Mas é importante que essas duas energias estejam pulsando dentro da gente num sentido positivo e não negativo. Então, quando a gente acessa o arquétipo do Pura, né? A gente possa acessar no sentido de vitalidade, de vontade de viver, né? De se sentir jovem para a vida, de ter tesão para a vida mesmo, né? E o Sênix, que a gente possa acessar para valorizar a sabedoria que a gente tem construída na vida, né? O Sênix, no seu lado positivo, está ligado à sabedoria, à capacidade de reconhecer as coisas que aconteceram na vida, de entender melhor a existência, né? Mas, quando a pessoa não consegue romper com os vínculos primários, o que acontece é que ela vai ficar presa nesses arquétipos de uma forma negativa. Então, uma das coisas que é super importante a gente perceber é que a mãe, a nossa relação com a mãe é uma vivência. Uma das principais vivências que a gente já teve na vida é a relação com a nossa mãe. E é uma vivência, uma das primeiras vivências que a gente teve é uma vivência muito impactante durante toda a nossa infância e que vai diminuindo esse impacto durante o nosso mundo adulto, né? E é interessante que vai diminuindo esse impacto, né? Porque, aos poucos, essa figura tem que deixar de ser idealizada, né? E a gente começar a perceber que é uma mulher como todas as outras com as suas contradições, né? E que, bom, que a gente tem que assumir que tem uma mãe interna sendo construída por nós mesmos, né? E que, claro, essa mulher e a vivência, principalmente a vivência que a gente teve em relação a essa primeira mulher, ela é básica para essa constituição, para constituir aquilo que a gente tem lá dentro. Mas, a mãe que está fora da gente, né? Ela tem todo o direito de ter todas as contradições que ela quiser. Bom, cada um é uma pessoa que tem o seu caminho de vivência. Assim como os filhos também, né? Então, nos aspectos positivos, quando a mãe é boa, né? E ela pode dar essa base para a gente, ela vai nos permitir construir uma singularidade, construir a nossa identidade, a coragem de ser no mundo, a coragem de ir para a vida, né? E construir a nossa estrada. Quando a mãe está nos aspectos negativos, ela vai influenciar de forma negativa na nossa existência, ela vai nos, vai gerar insegurança, baixa autoestima, vai trazer um medo, uma desconfiança da gente mesmo e da vida, né? Uma necessidade de ficar ligada a essa mãe durante toda a existência, e às vezes se submeter a desqualificações durante toda a vida. Então, às vezes, muitas vezes a relação com a mãe depois de adulto pode se tornar insuportável, porque muitas vezes a mãe não consegue perceber que os filhos cresceram e continua tratando aquela pessoa já adulta como uma criança, né? E isso às vezes acende dentro daquela pessoa muita raiva, muita, influencia muito diretamente dentro da autoestima da pessoa. Então, muitas vezes a relação que a gente tem com as nossas mães pode ser relações muito pesadas, né? Tem que ser curadas, tem que ser trabalhadas, principalmente no nosso mundo interno. Então, daí vamos ver um pouquinho como é que isso é aparecer nos sonhos, né? Então, quando a gente tem sonhos com conteúdo ecológico, né? A gente já vai começar a ter, né? Digamos, uma relação com a mãe, mas daí já com a grande mãe, né? Eu acho que, eu não sei, ultimamente eu tenho tido muitos sonhos ecológicos e eu acredito que uma parte da humanidade tem tido sonhos ecológicos, né? No sentido de que, bom, a gente está vivendo uma fase da humanidade onde Gaia está muito ferida, né? E isso aparece nos nossos sonhos. Então, quando a gente está com sonhos que têm a ver com ecologia, com catástrofes, com situações sociais, né? Muitas vezes a gente não está conectando exatamente com a nossa história pessoal, singular, mas com a história da humanidade, com a história, com o período histórico que a gente está vivendo e hoje, né? Hoje em dia, muitas pessoas têm sonhado com isso, né? Com essas coisas que têm a ver com essa pensão que nós vivemos mundialmente. E, bom, existem relatos também, né? Por exemplo, quando estava para explorar a Segunda Guerra Mundial, de sonhos com isso, né? Então, assim, as pessoas sentem que existe na alma do mundo algo se movimentando e isso vem aparecer nos sonhos. Então, nós somos ligados à humanidade, né? O nosso inconsciente é um inconsciente coletivo. A gente tem um consciente pessoal, né? Que é a forma como ele se manifesta o inconsciente na nossa vida, com as coisas que a gente vive, mas a gente tem acesso a algo que está movendo o mundo em mais profundidade que a nossa vivência individual, né? E isso vai aparecer nos sonhos também. Então, por isso que eu quis relacionar isso à mãe, porque está relacionado à grande mãe enquanto Gaia. E, pois, o que pode acontecer muitas vezes é a gente não sonhar diretamente com a mãe, né? Mas podemos sonhar com a casa da nossa infância. Então, muitas vezes a gente sonha que a gente é criança na casa da infância ou que a gente é adulto na casa que a gente viveu durante a infância, essas paisagens da infância. Então, às vezes, a gente não sonha diretamente com a mãe, mas sonha com essas paisagens onde ela esteve presente, né? Então, é como se a mãe se manifestasse no sonho, né? Dessa forma, quando a gente sonha com essas paisagens infantis, a gente tem que estar atento que tem alguma coisa se movendo, né? Dentro dessa presença que pode ser a presença feminina na nossa vida ou a presença da própria mãe dentro do que a gente chama de complexo materno, né? Então, pode ter características positivas e negativas. Então, a gente começa a rondar esse universo que é o universo da mãe. E alguns sonhos a gente não vê a mãe, mas a gente tem o pressentimento da mãe, né? Então, a gente sabe que a mãe tá ali naquele sonho, mas a gente não chega a ver ela, né? Então, esses sonhos, de novo, muitas vezes eles têm a ver com a elaboração do feminino ou a elaboração da própria relação com a mãe ou da relação de autoestima da gente com a gente mesmo, né? Porque, às vezes, dentro disso que a gente chama de complexo materno, muitas vezes isso atinge muito bastante a relação que a gente tem da gente mesmo como pessoa, no caso, as mulheres como mulheres, os homens como homens e também nessa relação com a nossa liberdade, nas coisas que a gente diz pra gente mesmo, na nossa autoestima. Então, esse pressentimento da mãe, né? Quando a gente pressente a mãe dentro de um sonho, a gente pode tá entrando nessa dimensão, né? Nessa dimensão de ter que elaborar coisas aí, daí o enredo do sonho somado a esse pressentimento da mãe, ele tá nos dizendo algo, né? Que pode tá muito relacionado a isso. Às vezes, então, a gente vai também sonhar com a mãe e a mãe lá da nossa infância, né? Então, a gente vai sonhar com a mãe mais jovem, né? Às vezes, a gente sonha que a gente é criança com a mãe jovem, às vezes, a gente sonha com a mãe jovem e a gente já adulto. Então, e às vezes, a gente sonha com a nossa mãe hoje, né? Da mãe mais velha, né? Situações que podem ter, inclusive, a ver com, não com uma elaboração de coisas da nossa infância, mas às vezes, até de elaboração de coisas do cotidiano, né? Se a gente tem uma relação direta com a mãe nesse momento existencial. E depois, muitas vezes, a gente vai sonhar com a mãe que já tá falecida, né? e que tem uma espécie de reencontro com, né? Os sonhos podem vir como uma espécie de elaboração, reencontro, despedida, né? Desse ser que foi muito importante e que não tá mais nessa dimensão. Então, muitas vezes, a mãe vai se apresentar no sonho dessa forma também. Às vezes, pela nossa necessidade de nos despedir, de nos reencontrar, às vezes, pela necessidade de um conselho, às vezes, pela necessidade de apaziguar a relação que a gente teve com essa pessoa. Então, os sonhos, os sonhos com as mães, né? Toda essa dimensão que a gente viu, são sonhos que estão elaborando a nossa relação com o feminino, né? Com o feminino em várias dimensões. E muitas vezes, essa dimensão do feminino, ela tá relacionada a conflitos que a gente tem em relação ao mundo, né? Como vocês viram, é muito complexa a presença, os significados da presença da mãe na nossa vida, né? E vai ter várias dimensões. Então, grande parte dos sonhos que a gente tem com o pressentimento da mãe, o reencontro com a mãe, ou a casa da infância, tem a ver com uma elaboração desses conflitos, né? Que vão acabar atingindo a nossa relação com a gente mesmo e com o mundo. Então, muitos desses sonhos têm um grande um grande esforço do inconsciente pra dar sentido, pra relaborar, pra apaziguar, pra integrar experiências que a gente teve durante toda a nossa existência. Então, acho que uma das coisas que é super importante a gente se dar conta quando a gente sonha com a mãe, né? É que a mãe que a gente sonha é a mãe que tá dentro da gente, né? Então, a mãe que a gente sonha, ela tem a ver com o nosso mundo interno e lembrar vocês que depois que a gente é adulto, né? A mãe, desde a grande mãe até a mãe, a experiência vivencial que nós tivemos dessa pessoa pode estar aí na nossa existência ainda ou não, ela é algo que existe dentro da gente, né? Então, existe uma mãe dentro da gente, existe uma criança dentro da gente e hoje essa relação ela se dá internamente e é super importante a gente assumir isso, né? Porque senão o que acontece é que a gente passa toda a vida projetando numa senhorinha, né? Que já tá velhinha, já faleceu, achando que ela teria que nos dar coisas que infelizmente possivelmente não de propósito, né? Na grande maioria das vezes não por maldade, mas que cada pessoa tem as suas limitações, né? Então, lembrando que nenhuma mãe é a grande mãe, né? A grande mãe é a terra que nos acolhe a todos. é a terra que nos acolhe tem a terra